GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Aí moçada, forro são evidentes volume 10. Especial pra o meu amigo Juvenal em Brasília. Meu amigo Elifandro e meu amigo Gerilto em Baixão da Fadiga. Bora curtir. Contamos com o apoio também do nosso amigo Domingos, do Bar dos Amigos em Domingo Velho. Eu te amei e não te neguei. Diante de todos eu te amei. Eu te abraçava, carinhos te dava. E te beijava e você adorava. Mas se você não está feliz, não diga adeus, só me presta um tempo. Eu guardo todas as lembranças que você me deu. E esse adeus não vai ser pra sempre. Lembro aquela foto que você me deu, no fundo não era adeus, só estou dando tempo. Lembro dos olhinhos, dos beijinhos, eu falava bem baixinho. É mais dez anos pra frente. É mais dez anos pra frente. Eu te amei. Eu te abraçava, carinhos te dava. E te beijava, carinhos te dava. E te beijava e você adorava. Mas se você não está feliz, não diga adeus, só me presta um tempo. Eu guardo todas as lembranças que você me deu, no fundo não era adeus, só estou dando tempo. Lembro dos olhinhos, dos beijinhos, eu falava bem baixinho. É mais dez anos pra frente de amor. Rapaziada do posto Lopes Rezende, Antique Taia! Valeu galera! Alô Silas! Forrozão Evidente! É em você que eu penso quando escrevo uma canção de amor. É em você que eu penso quando sinto o perfume da flor. É esse amor que me inspira, é por você meu cantar. É que meu canto apaixonado, é por te amar desesperado. Porque judiado, o meu amor quer te namorar. Eu canto por não ter você, canto para não chorar, canto por não te esquecer, canto para desabafar. Canto por não ter você, canto para não chorar. Canto por não te esquecer, canto para desabafar. Canto por não te esquecer, canto para não te esquecer, canto para não te esquecer. Canto por amante. É em você que eu penso quando escrevo uma canção de amor. É em você que eu penso Quando sinto o perfume da flor É esse amor que me inspira É por você meu cantar É que meu canto apaixonado É por te amar desesperado Porque judiar O meu amor, meu amor quer te namorar Canto por não ter você Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Fone, sete, quatro, nove, 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 trinta e seis, nove, oito, nove, nove Forrozão evidente, volume bem Dói não poder me expressar, como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar, só eu sei realizar Seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti, não poder te proibir de pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado, é um caso do passado, não divido com ninguém Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída entre outras vidas Dói não tem saída entre outras vidas Dói se bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Que em outras vidas já foi feliz junto de você Dói não poder me expressar, como eu quero te amar Dói com saudade recordar, só eu sei realizar Dói com saudade recordar, só eu sei realizar Dói com saudade recordar, só eu sei realizar Dói não estar junto de ti, não poder te proibir de pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado, é um caso do passado, não divido com ninguém Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída entre outras vidas e se bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Em outras vidas já foi feliz junto de você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída entre outras vidas e se bem querer O sentimento que vem de dentro me leva a crer Em outras vidas já foi feliz junto de você Forrozão evidente, volume 10 Alô meu amigo Eliel do baile Alto Alegre e a sua esposa Mara Valeu por estar junto com os evidentes, volume 10 Gosto do seu lindo rosto Gosto do seu lindo rosto Seus beijos que me deixa louco Gosto sim Gosto do seu lindo rosto Gosto do seu lindo rosto Eu não vou suportar O seu amor me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Oh, paixão, porra doido, entente, moçada Muito bem, sucesso ao vivo Contamos com o apoio do nosso amigo Joãozinho De Comercial Batista em Jurema Meu bem, isso é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Oh, oh, oh Vejo seus olhos chorando É seu coração te falando que gosta de mim Anjo meu, não fujas de mim Sem você aqui, eu não vou suportar Seu amor me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor, não vá Oh, meu Deus Forrozão Evidentes, volume 10 Alô, abrilho do baboteque do boguei Jatobá E marcianos do salão estilo artes em bandeira de baixo Está fazendo quase um ano que você, meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Trecado no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Disse que me amava, mas me enganou Deixando ferido o meu coração Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Obrigado, meu Deus Foi mais um trabalho realizado E a todos os fãs e amigos de pó São Evidentes Valeu! Música Será que você nem lembra do nosso beijinho Daqueles abraços de tanto carinho Daquela blusa que ficou aqui Música Daquela rosa vermelha que você me deu Descolorida já entristeceu Porque também sente saudade de ti Música Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Mas quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Música Música Alô, Cielo Paca Abraçada Vem lá toda a retenção Valeu, meu Jó Música Porrozão Evidentes Volume 10 Cleiton Turismo Todas as quartas de Campo Alegre a Brasília E todas as sextas de Brasília a Campo Alegre de Lourdes Valeu, garoto Música Não dá Quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Fico na esperança de poder me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais outra chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, meu amigo Caderninha e São Sebastião Valeu, garoto Valeu, garoto É com muito prazer que eu convido os meus amigos da banda raga Que é o Ronaldo pra cantar com a gente O prazer é todo nosso, meus parceiros, por favor, são evidentes Não dá Quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Fico na esperança de poder te ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Porque Você não aparece e corre pra mim Prometo dessa vez que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Forrozão Evidente Forrozão Evidente Alô, meu amigo Matheus Presidente Alquino Osasco Valeu! Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Matar meu desejo Amor que me devora Eu vou contando estrelas Esperando vê-la No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira 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 E se eu disser que te quer Acredita, acredita Acredita, acredita Acredita, acredita Meu coração te espera É pra vida inteira É pra vida inteira É pra vida inteira E se eu disser que te amo Meu detino é complicado, ela é solteira, eu sou casado Não consigo entender Com tanta mulher no mundo, meu coração vagabundo Resolveu amar você Nosso amor é proibido, não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido, sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo tá na minha boca O teu perfume tá na minha roupa E essa saudade que me deixa louco Eu vou contando o dia pra te encontrar Longe de você, não posso ficar Uma dessa saudade Ela vai me matar Ela vai me matar Nosso amor é proibido, não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido, sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo O sabor do teu beijo tá na minha boca O teu perfume tá na minha roupa E essa saudade E essa saudade que me deixa louco Eu vou contando o dia pra te encontrar Longe de você, não posso ficar O meu coração bandido, sempre foi meu inimigo Uma dessa saudade Ela vai me matar Ela vai me matar Forrozão evidente, volume 10 Um abraço ao nosso amigo Douglas Da empresa Mega Net em Urema Trabalhando com qualidade Alô DJ, aperta o play Eu tô chegando Mulherada tá bombando O poeirão vai levantar Toca o forró, a onda agora é pisadinha Desce o isque, cadeirinha que o chamego vai rolar No bucu buca, a nega molha, tem suor Arrasta a pele, vai sopor, vai balançando a multidão A nega geme, cafundando no cangote Balançando a pisadinha, vai descendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada, batida do pancadão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada, batida do pancadão Valeu meu amigo Anécio do bairro, morro velho Obrigado por apoiar os evidentes, ônibus Alô DJ, aperta o play, eu tô chegando Mulherada tá bombando, o poeirão vai levantar Tô com forró, a onda agora Pisadinha, desce o whisky, caipirinha Que o chamego vai rolar No buco, buca, a nega molha, tem suor Arrasta o pé, levanta o pó, vai balançando a multidão A nega gêmeca, afungando no cangote Balançando a pisadinha, vai descendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada, batida do pancadão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão Olha a negada batida do pancadão E vem descendo rebolando até o chão Olha a negada batida do pancadão Formosão Evicentes, volume 10 Um abraço ao nosso amigo Churá, do bairro em Sanharó E o meu amigo Filmar Ferreira Divulgações O Potência de Tocantins Divulga nós aí, mano, velho Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem pro amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga O bicho que faz sofrer é amor de rapariga R.R. Produções e gravações Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra emoção Mas quando a gente ama, quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Alô, meu amigo Jonas E o seu irmão Marcelo Em Baixão da Fadiga Alô, meu amigo Romário Em Brasília Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no seu corpo Me prenda em sua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no seu corpo Me prenda em sua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo E dá de novo o seu amor Abraço ao meu amigo Marinho Em Flamenguinho Rosado Obrigado Bora moçada com forrozão Evidente no volume 10 Vamos que vamos Distribuidora DH Organização Jackson Em Jurema do Elias Vai na fé campeão Na fila e criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da chaga O papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Fete um avião E hoje tô de volta Aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Alô meu amigo Ademar Baiano Em Flamenguinho De Goiás Valeu Cortagem no Tinho Com o Evidente volume 10 Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da chaga O papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito um avião E hoje tô de volta Aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Forrozão Evidente Vem me dizer que ainda sou capaz De mexer com você Fábio Júnior Celulares Loja de acessórios E assistência técnica É Chiquitaia E o seu irmão Boneto Baixafadão Em Lagoa da Redenção Traz de novo pra mim O seu amor Responda que sim Que a chama não apagou Traz de volta A felicidade Manda embora essa saudade Você é o meu paraíso Minha vida Foi um fim nesse castigo Vem me dizer Que ainda sou capaz De mexer com você E nos meus braços Depois desse tempo Ainda sente prazer Vem me dizer Que ainda sou capaz De mexer com você E nos meus braços Depois de algum tempo Ainda sente prazer A minha cara Metade Alô meu amigo Dioclésio Valeu por sempre Apoiar os evidentes Do forró Vem me dizer Que ainda sou capaz De mexer com você E nos meus braços Depois desse tempo Ainda sente prazer Vem me dizer Que ainda sou capaz De mexer com você E nos meus braços Depois de algum tempo Ainda sente prazer A minha cara Metade Forrózão evidente Volume 10 Alô meu amigo Marques Pereira Lima Em Jabacoera, São Paulo Grande patrocinador Dos evidentes Volume 10 Meu filho vai atrás Da sua mãe E pede pra ela Voltar pra mim Falar pra ela Que eu tô internado Num bar Tomando todas Dia e noite Sem parar Falar pra ela Que eu tô internado Num bar Tomando todos Dia e noite Sem parar Desde o dia Que se foi O meu mundo Desabou Eu não entendo Por que Ela foi Me deixou Vence numa vida De cão Vou doar O meu coração Porque eu não aguento Mais não Meu filho vai atrás Da sua mãe E pede pra ela Voltar pra mim Falar pra ela Que eu tô internado Num bar Tomando todas Dia e noite Sem parar Falar Falar pra ela Que eu tô internado Num bar Tomando todas Dia e noite Sem parar É isso aí A gente convida O nosso amigo Adolfo Nascimento Pra cantar com a gente Obrigado meus amigos Pra fazer evidente É um prazer fazer parte De esse lindo trabalho De vocês Um abraço Um abraço ao meu amigo Joelto Pereira Em Imperatriz Maranhão Meu filho vai atrás Da sua mãe E pede pra ela Voltar pra mim Falar pra ela Que eu tô internado Num bar Tomando um soro Dia e noite Sem parar Falar pra ela Que eu tô Internado Num bar Tomando um soro Dia e noite Sem parar Pelo dia Que se foi O meu mundo Desabou Só não entendo Por que Ela foi E me deixou Fez-te uma vida De cão Vou doar meu coração Porque não aguento Mais não Fez-te uma vida De cão Vou doar meu coração Porque não aguento Mais não Meu filho Vai atrás Da sua mãe E pede pra ela Voltar pra mim Falar pra ela Que eu tô Internado Num bar Tomando um soro Dia e noite Sem parar Falar pra ela Que eu tô Internado Num bar Tomando um pinga Dia e noite Sem parar Música Música Se inscreva no canal